Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, com mais um vídeo da série Explica, hoje eu vou explicar para vocês o que é um sistema, o que não, qual a diferença entre um sistema de 32 e 64 bits, por que você deve escolher um e por que você não deve escolher o outro hoje em dia mais, mas o que você deveria escolher outro se esse vídeo fosse feito há uns 10 anos atrás, mas enfim, é só começar a mexer com o YouTube agora, vai ter que assistir da hora para frente. Bom, vamos lá, o que é um sistema de 32 bits, o que é um sistema de 64 bits, o que é isso? Isso é quantos bits o seu processador tem capacidade de processar, tá? Então, qual que é o tamanho da instrução de que um processador, de bits, em bits que um processador tem a capacidade de processar ali? Primeira coisa, o que é bit? Bit é 0,1, aquele 0 e 1 famoso, isso é um bit, tá? Só para um adendo aqui, a cada 8 bits você vai ter um byte, aí um byte a cada 1024, por que que não é 1000, porque são 8, não são 10 ou 100, entendeu? Então, a cada 1024 bytes vai ter um kilobyte, a cada 1024 kilobyte, um megabyte, enfim, assim em diante, na escala de potenciação. Mas, bom, beleza. Então, o processador de 32 bits quer dizer que ele pode receber uma instrução, tem 32 zeros ou uns, né? Uma linguiçona assim de 0 em 1, tamanho de 32 caracteres, tá? 32 zeros ou uns ou zeros mesclados, como você quiser dizer. E os 64 bits tem a capacidade de fazer isso, de processar uma linha aí de instrução, 64 bits, 64 caracteres, 64 zeros e uns, entendeu? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, o Hertz, o Hertz, ele é, vamos dizer assim, um ciclo, né? A cada ciclo do processador, tá? Que a gente chama de clock, ciclo de clock, ciclo de computação de cálculo e de processamento, tá? Isso é um Hertz. Então, por exemplo, a cada ciclo, a cada clock desse, a cada ciclo de clock, o processador vai processar 32 bits. Quer dizer, então, que um processador de 64 bits, ele pode processar o dobro de informação no mesmo espaço de tempo? Sim. Então, se você tem uma instrução, sei lá, você tem que processar uma instrução de 64 bits, um processador de 64 bits processaria em um ciclo de clock, enquanto o de 32 levaria, levariam dois ciclos de clocks pra processar isso. Ah, então, quer dizer que é só velocidade? Bom, em teoria, não, também não, nem na teoria. Brincadeira, é o seguinte, por causa do tamanho dessas instruções, por causa do tamanho desse negócio, dessas linhas de código aí, etc e tal, influindo em outras partes do computador, você tem outros problemas aí, tá? Por exemplo, quando você tem 4 GB de RAM, cada pedaço dessa RAM, ela é dividida em troços, em pedaços. Então, cada pedaço dessa memória RAM, ela tem um endereço, uma identificação pro sistema do computador, pro processador saber onde é que tá aquele dado que ele guardou ali na memória RAM, onde é que tá o dado do programa atual na memória RAM. Então, por exemplo, ele vai lá, o processador não acessa o seu HD, ele pede pra alguém acessar sua memória RAM, porque é mais rápido, por isso que a gente tem memória RAM, né? Então, por exemplo, o programa vai lá, sai do processador, foi pra memória RAM, a pessoa tá usando memória RAM lá. Então, quando ele pede alguma coisa, ele pede no endereço tal. E se você tem 32 bits, você vai ter um máximo de 4 GB de memória RAM que podem ser endereçadas, que podem ser utilizadas, aproveitadas pelo sistema operacional, pelo sistema, pelo computador em si. Então, como a gente agora, por exemplo, no celular da minha esposa, acho que tem 8 GB de RAM, o meu acho que tem 6, se não me engano. O da minha esposa tem certeza, o meu tem 6 GB de RAM, eu acho. Ou seja, um sistema de 32 bits já não aproveitaria nada além de 4 GB dessa memória RAM. O seu computador, você tem 8, 16, 32, não aproveitaria mais. Então, esse é um outro motivo, né? Além de você poder fazer, ter instruções maiores pra aumentar, assim, a performance do computador, é você poder endereçar mais memórias. Então, como agora você tem instruções em 64 bits, você tem como endereçar mais memórias, como usar mais memórias no computador. Logo, é por isso que nós hoje usamos sistema de 64 bits, pra poder usar mais de 4 GB. Ô, Luciano, mas então quer dizer que você tem um processador, sei lá, que é 64 bits, eu só posso pôr o sistema de 64 bits? Não, você pode pôr o de 32. Ah, então se eu tenho um de 32, eu posso pôr o de 64? Não, não pode. O de 64 pode ter sistema operacional de 64 e de 32. O de 32, só de 32. Ah, mas eu só tenho um 4 GB de RAM. Não tem problema, você ainda pode fazer um pouco de proveito dessa performance, não só da memória, tá? Se você tem um processador de 64 bits, eu aconselho você a usar sistemas operacionais de 64 bits, por ainda motivos. Agora, existe um problema nessa história aí, né? Tem o seguinte, se programas, se um programa é feito para 32 e 64 bits, ele, em muitos casos, pode ser usado. Por exemplo, você pode ter, qualquer sistema operacional de 64 bits vai ter uma maneira de rodar os 32 bits, seja instalando alguma coisa para poder ele entender esses programas de 32 bits, ou se já é nativo, caso do Windows já é nativo, isso já, você pode estar lá. Poucos programas não funcionariam bem, mas a maioria funcionaria. Só que tem um tipo de programa, uma classe de programa que talvez não funcione bem, talvez não funcione de maneira alguma, ou talvez você dê sorte que funcione, que são os drivers. O que são os drivers? São aqueles programas que você põe para poder, o seu sistema operacional, saber, reconhecer e utilizar o hardware do seu computador. Por exemplo, você tem um driver de rede, da sua placa de rede. Sem o driver de rede, o seu computador não sabe usar aquela placa de rede, não sabe comunicar com ela. Assim como o driver de rede, vídeo, som, e por aí vai, uma gama de coisas, né? Então, os drivers são um problema. Se o seu computador é muito antigo, mas tem um processo de 64 bits, talvez, para os seus outros periféricos aí, esses outros rádios aí, não tenham drivers para ele. Então, você ficaria preso no sistema de 32 bits. Mas, caso contrário, você pode, e eu até conselho que você deve, usar 64 bits. Você vai ter uma performance maior, o dobro de informação em cada instrução e um suporte a mais de 4 gigas de RAM. Por mais que você não vá fazer um update, um upgrade, você tem um suporte ali. Bom, galerinha, é basicamente isso. Não tem muito segredo aí, sendo superficial nesse assunto, né? Eu acho que do ponto de profundidade, de superficialidade que eu quero dar para esses vídeos, paramos por aqui. Mas, se surgir alguma dúvida, pode deixar no comentário aí. Pode deixar aí, escrever aqui, ó, isso, isso, aquilo, a situação é essa, tal e tal. Eu vou tentar ajudar, como eu sempre faço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, para estar sempre acompanhando as novidades aí, os vídeos novos, etc e tal. Espero ter ajudado vocês, galerinha. E até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininhozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário para a gente. Não se esqueçam de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download. Tchau.